Olá, hoje eu vou falar aqui com você sobre tríade, certo? Tríade. Tríade por quê? Três notas, tá? Bom, vou falar de onde vem isso. Então, se você sabe a escala maior, é só você pegar a primeira, a terceira e a quinta nota dessa escala. Então, no nosso bom e velho dó, dó, mi e sol, certo? Em sol, como fica? Sol, si e ré. Em lá, como fica? Lá, dó sustenido e mi. Lembrando, em lá o dó é sustenido, por isso a gente tem que tocar dó sustenido, certo? Agora, o que eu te proponho a fazer? Pega uma folha, escreva essas tríades em todos os tons, em todos os tons, sempre respeitando os acidentes, tudo certinho. Depois, se você quiser ainda fazer uma coisa mais legal, poste em alguma rede social sua e me marque, que eu vou lá corrigir, tá bom?